Olá, pessoal! Eu tô aqui com o teclado Excalibur AK4000, um teclado super versátil e de ótimo custo-benefício. Vamos começar, então, pelas características físicas do produto. Podemos ver aqui um bonito acabamento metalizado por todo o teclado. Um item diferencial do Excalibur é o botão giratório. Esse botão torna tudo mais prático na parte de controle de LED, além de ser algo que não está presente em grande parte dos teclados nessa faixa de preço. O Excalibur possui também os botões multimídia. O Excalibur vem também com esse apoio de pulso magnético, permitindo encaixe perfeito e prático. O cabo com acabamento em nylon proporciona maior durabilidade. O Excalibur possui memória integrada. Ele mantém as configurações salvas, mesmo quando retirado da porta USB. Ele também é full anti-ghosting. Pode pressionar quantas teclas quiser. Tudo junto. O Excalibur entende todas. Pra ativar a função full anti-ghosting, basta você pressionar a tecla. Fn mais scroll. Seu layout está em inglês. Possui switch blue com 2mm de pressionamento. Possui essas lindas teclas cromadas, com acabamento em ABS e policarbonato. Quanto à iluminação, aqui temos uma iluminação fixa, que são magenta, ciano, vermelho, azul, verde e amarelo. Pra gente ativar o modo gaming, basta pressionar o botão giratório por 3 segundos. Após pressioná-lo, podemos configurar as teclas individualmente. Aqui no modo gaming, nós temos 20 tipos de iluminação possíveis, clicando aqui no botão giratório. Pra configurar as teclas multimídia M1, M2 e M3, é muito simples. Vamos fazer a M1. Clicamos em M1, essa é a configuração que vem gravada. Seguramos a tecla M1 por 3 segundos. Seleciono todas as teclas que eu quiser colocar aqui. Pressiono M1 novamente. Pronto, configuração gravada. Pelo botão giratório, podemos controlar a intensidade do brilho das teclas. O Excalibur também pode ter as suas configurações de iluminação definidas pelo software. Aqui no software, podemos escolher o tipo de iluminação. Podemos também definir o brilho e a velocidade do efeito. Importante, no Excalibur precisamos aplicar a configuração pra ver o efeito selecionado. Podemos configurar cada um dos perfis com as teclas que desejarmos, colocando iluminação, teclas e macro que quisermos. Podemos também deixar os macros configurados na tecla que desejarmos. Pra isso, basta ir no software, aqui na aba macro. Após clicar, vai aparecer essa tela. Clicamos então no botão direito, aqui em novo macro. Dê então o nome que quiser. Após isso, clique em iniciar gravação. Digite aqui a sequência desejada. Siga clicando em parar gravação. Ah, você ainda pode modificar o time conforme quiser. Basta clicar no texto MS abaixo de cada tecla. Após isso, clique em salvar e feche a aba. Aqui na tela inicial, selecione a tecla que quiser e então salve a pré-definição de máquina. Pronto! Importante, caso queira resetar as informações gravadas, só clicar aqui em restaurar. Você também pode resetar as configurações pelo teclado. Basta clicar FN mais ESC. O teclado Excalibur também pode ser utilizado no modo trabalho. Pra isso, basta desativar o botão giratório, pressionando por 3 segundos. No modo trabalho, o botão giratório funciona como volume. E os botões multimídia funcionam como M1, retroceder, M2, pause e M3, avançar. Ah, detalhe. A gente sabe como é chato quando a gente tá utilizando o teclado e esbarra sem querer na tecla Windows. E acaba minimizando o jogo. Pra evitar isso, basta desabilitar. Teclando FN mais a tecla Windows. Temos aqui também atalhos multimídia. Aqueles padrões que a gente já conhece bem. Bem, pessoal, a gente pôde ver aqui que o teclado Excalibur AK4000 é um produto super completo com design lindo. Seu botão giratório torna tudo mais prático quando o assunto é controle de LED. Além de ser algo que não está presente em grande parte dos teclados nessa faixa de preço. E também conta com um design diferenciado e exclusivo. Onde as laterais das teclas são cromadas, o que deixa o teclado elegante com estilo mais futurista. Os atalhos são configuráveis de maneira muito simples. Seja pelo teclado ou pelo software. É uma ótima escolha pra quem deseja um teclado de qualidade e com muita praticidade.